O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse que vai investigar o aumento exorbitante do patrimônio de Antônio Palocci, o atual ministro-chefe da Casa Civil. Todo mundo já sabe, foi divulgado essa semana, que Palocci conseguiu aumentar em 20 vezes o seu patrimônio. E eu me pergunto se ele teve aulas com o filho do Lula, o Lulinha, que anos atrás também saiu de monitor de zoológico, vendo R$ 600,00, para empresário milionário receber um aporte de mais de R$ 5 milhões a Telemar na sua empresa. O presidente da Comissão de Ética da Presidência, que é uma mera perfumaria, Sepúlveda Pertence, que já foi ministro do STF, disse que não há nada a ser averiguado. E o oportunista José Sarney se baseou nisso e disse que o assunto está encerrado do ponto de vista ético, ou seja, aliado protege aliado. Por isso eu tinha avisado, você confia no Sarney? Se não confia, como é que votou na Dilma? O fato é, um sujeito como o Palocci, que já foi prefeito de Ribeirão Preto, e já foi acusado por ex-assessor de receber R$ 50 mil por mês por empresas contratadas pela prefeitura, tem que ser investigado. Um sujeito que reúne em Brasília, em uma mansão, a famosa República de Ribeirão Preto, lobistas, prostitutas e muitas malas de dinheiro, com certeza merece ser investigado. Aí Palocci rapidamente usa aquele argumento batido petista, tentando acusar seus antecessores de ter feito o mesmo, como se isso amenizasse ou justificasse a sua conduta. Veja como a postura é diferente de, por exemplo, Marina Silva, que foi acusada injustamente por Aldo Rebelo, e imediatamente pediu para ser investigada. Enquanto isso, Palocci fica se esquivando. E a hipócrita da Dilma está armando uma operação de blindagem absoluta em torno de Palocci. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que a Receita Federal vai analisar o caso, vai analisar a declaração. A mesma Receita que viola sigilo fiscal, a mesma Receita que não aceita uma lina vieira que quer fiscalizar os peixes grandes. Então, Sr. Palocci, eu gostaria de pedir para nos ensinar, né, os brasileiros, como se multiplica o seu patrimônio em 20 vezes em 4 anos. Talvez se escrevesse um livro, seria um best-seller. E claro, o outro que saiu em defesa de Antônio Palocci é Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidente da República, ex-chefe de gabinete de Lula, e réu em ação sobre corrupção na questão lá de Santo André. Então, com tantos bandidos defendendo Palocci, você acha mesmo que ele multiplicou o seu patrimônio de forma honesta? Você acha mesmo que não houve tráfico de influência? Você acha mesmo que não houve enriquecimento ilícito? Lembrando que além de Palocci, outros cinco ministros têm empresas de consultoria, estão ganhando muito dinheiro devido à sua posição. Então, também merecem ser investigados. E nessas horas, onde está o eleitor da Dilma? Onde está o eleitor da Dilma quando o Delubre volta para o PT? Quando o Palocci multiplica o seu patrimônio em 20 vezes? Quando os filhos de Lula se recusam a devolver o passaporte diplomático? Onde estão vocês, petistas? Qual é a sua ética? Onde está o eleitor da Dilma?